Eu tô feliz, eu vou sentar do teu lado, quero agradecer mais uma semana por estar aqui na praça. Verdade, nessa praça a galera é feliz. Primeiro é medir. Tem alguns muito sábios. Cabarovski, cabarovski. O que significa isso? Não faço a menor ideia. Outros, nem tanto. Se vai bater, bateu! Mas uma coisa é certa. Se vai ver. Todo mundo se diverte. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Transcrição e Legendas Pedro Negri